Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Neil Portnoy. E meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ato, a graça né, essa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é falar a respeito do último teaser liberado pela Band, hoje dia 3 de junho de 2020, o hype só aumenta. E relacionar esse teaser com o anterior, que foi o da Ares, e com isso estabelecer mais algumas previsões pro futuro do Destiny 2. Que será anunciado no dia 9 de junho, próxima terça-feira, às 9 horas no horário do Pacífico, 9 horas da manhã. A Band adora o número 9 né, não atoa foi a data de lançamento do Destiny 1, foi dia 9 de setembro de 2014. Então essa numeração é bem simbólica, lembrando que aqui no Brasil será às 13 horas essa revelação do futuro do jogo. Bom, como vocês já devem ter visto, nós postamos aqui o quanto antes no canal, mais uma vez o Instagram oficial da página Destiny The Game. E foi utilizado mais uma vez pra se postar um teaser que eu vou deixar rolar a partir de agora na íntegra. E aí, o que vocês acharam do Deriva voltar a ter destaque aqui no mundo de Destiny 2? Será que ele, Eris Morne, Marasov e até mesmo Calus terão participação especial na nova DLC, como já previam os vazamentos? Será que eles serão NPCs lá na lua de Júpiter? E por falar na lua de Júpiter, a gente vê aí a nave do Derivante indo em direção à Europa, e se você buscar no Google imagens da lua, você vai ver que é muito parecida. Eu diria que é idêntica ao que a gente vê aí na cutscene. E a gente começa, a partir de agora, estabelecer relações entre o primeiro teaser e o segundo. Por que que tanto Eris Morne quanto o Derivante estão rumo à lua de Júpiter, à lua gélida de Júpiter, à Europa? O que atrai eles pra lá? Bom, existe uma teoria de que seriam as pirâmides, seriam a treva. Afinal de contas, nós sabemos que tanto Eris Morne quanto o nosso amigo Derivante têm uma relação com a treva. No primeiro teaser, a gente vê a mão da Eris reagir de forma muito parecida com o que ela reagiu naquela cutscene em que ela interage com a estátua, que é o que tudo indica, tem relação com a treva. Enquanto que o Derivante, ele maneja a treva, sendo até capaz de invocar possuídos, ele usa a artimanha pra preparar os guardiões pra batalha contra a treva. Isso reforça a tese de que haverá uma subclasse de treva que será desbloqueada na próxima expansão, e o poder que emana da mão da Eris seria a manifestação da treva. Uma outra hipótese que eu acho mais remota, mas que também é importante a gente mencionar aqui, é que na verdade, tanto o Derivante quanto a Eris e talvez outros NPCs, a gente não sabe que outras cutscenes, que outros teasers vão ser liberados nos próximos dias, que todos estariam atrás, na verdade, da cripta da Pedra Profunda, a qual é mencionada pelo Cade em um grimório lá do Destiny 1, e que seria a origem dos Exos, local em que os Exos foram criados. E ela estaria, essa cripta, estaria em uma outra lua, que também é gélida e se chama Encélado, só que aí seria uma lua de Saturno e não de Júpiter. Comparando as duas luas com a da cutscene, a da esquerda é Europa e a da direita é Encélado, eu acho que a da esquerda corresponde mais à cutscene, é bem parecida, o que faz com que essa teoria, ao meu ver, seja menos plausível. E aí galera, deixem nos comentários o que vocês acharam dessas teorias e o que acharam também dos teasers, deixem nos comentários também que outras teorias vocês têm aí, isso só vem a enriquecer mais a história de Destiny 2, a gente espera que nos próximos dias tenham mais teasers, e a gente naturalmente vai trazer aqui tudo que for surgindo de novidade a respeito do futuro do jogo. Não deixem de verificar se o sininho está marcado para vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos e das próximas lives, espero que esse vídeo tenha sido útil, se tiver sido útil não deixem de dar um like aí, compartilhem nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal, se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal no Bons, os noobs que também são bons, e até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço!